Dirigentes de partidos de extrema-direita se reuniram neste sábado em Praga para uma controvertida conferência realizada em meio a grandes medidas de segurança. No evento chamado por uma Europa de Nações Soberanas, o foco é na cooperação no continente, mas fora das estruturas da União Europeia. Os líderes celebraram o que chamaram de acontecimento histórico na Áustria, onde o partido de extrema-direita, FPO, chegou a um acordo para entrar no governo. Só temos a aplaudir que, mais uma vez, hoje na Áustria, um partido que é nosso partido gêmeo, que faz parte de nosso grupo no Parlamento Europeu, seja levado a sério para ser capaz de assumir responsabilidades dentro do governo. Geert Wilders falou ainda sobre a importância de reforçar as fronteiras, reduzir a imigração e lutar contra a criminalidade. Para a líder da Frente Nacional, a francesa Marine Le Pen, o que ocorreu na Áustria é uma tendência em todo o continente. Na realidade, esses sucessos eleitorais mostram o que eu dizia há pouco, ou seja, que o futuro é das nações, o futuro é de uma Europa dos povos, uma Europa de cooperação. Do lado de fora, a segurança foi reforçada devido às manifestações de grupos de esquerda. A polícia também cuida da segurança pessoal de Geert Wilders, que recebeu ameaças de morte devido às suas declarações hostis ao Islã.